O FALSO SUPER-HOMEM O FALSO SUPER-HOMEM Dono de uma incrível força física, o super-homem luta incessantemente pela verdade e pela justiça, disfarçado com um tímido repórter de jornal, Clark Kent. O FALSO SUPER-HOMEM 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 Alguém O FALSO SUPER-HOMEM O FALSO SUPER-HOMEM Você está tentando me passar para trás? Ora, seu... Ei, chefe, ele é o super-homem. Ora, eu não esperava encontrar você aqui. A CIDADE NO BRASIL Como se passa? A CIDADE NO BRASIL Ah, da próxima vez o super-homem vai ser você. Puxa, que matéria incrível. Qual é o problema? Olhos brilhantes? A ópera te deixa triste? Eu estava sonhando que era o super-homem. Grande super-homem você seria. Ora, Lois, eu posso sonhar, não posso? O que é o problema? Olhos brilhantes?